O jornal agora é sério, corre com nós, dá um gás aqui Caminhada com Mãe da Fome Os filhos do Mãe da Fome aqui Olha lá, o grupo aqui, caminhando hoje com o Claudinho Luan, Léo, Tedinha, Danilão Esperamos vocês amanhã para a gente ter terra A represa lá, quero ver A usão do treino Todo mundo aposto, contamos com vocês Beleza, amanhã tem a represa aí É o grupo de caminhada, filhos do Mãe da Fome Continuando o treino É nóis Valeu, é a caminhada aqui Mãe da Fome Mãe da Fome Mãe da Fome